E aí pessoal, beleza? Olha a gente mais uma vez aqui na feira de carro Vou começar aqui gravando uns carrinhos aqui pra vocês aqui, uns carrinhos massa aqui, tá? Tem um carrinho barato aqui pessoal, pra quem tem pouca grana e quer um carrinho pra o dia a dia E eu já falei com o homem que ele entrega o carro com uns detalhezinhos aqui que ele tá pra fazer Que eu já vou mostrar aqui a vocês, o resto aí é com quem comprar Ele entrega com essa parte aqui, a grade e os farózinhos aqui, tudo no jeito aqui E eu falei com ele, que quem for através do meu canal comprar, ele vai trocar esse retrovisor aqui, tá? Agora no mais, esse Fiat Uno é um 95 galera, tá? Ele é básico, como vocês sabem desse ano, é um carrinho básico A pedida desse carro é 7 mil reais, né? Agora ele tá com serviço de lanternagem pra fazer Até pelo valor do carro, né? Pneus pra trocar É pra quem tem pouca grana e quer um carrinho pra andar no sítio Pra correria do dia a dia E não quer investir muito, tá pessoal? É 7 mil reais esse carro Ele tá todo matriculado, em questão de documentação, perguntei, tá tudo certo, pronto pra transferir E ele tá nessa condição que você tá vendo aqui Ele tem bastante serviço pra fazer, tá galera? Aqui você gasta seus 5, 3 mil pontos, por aí, 2 e pouco E você deixa ele todo prontinho pra você fazer a correria do dia a dia O telefone de contato desses carros eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo Eu vou dizer a vocês e vou deixar também na descrição, tá galera? Beleza? Agora Aí mostrado aqui o Fiat Uno é 7 mil pontos, galera 7 mil reais esse carrinho aqui, olha 7 mil reais Ele é um 95 básico, tá? Aqui do lado tem Essa Fire Weekend Ela é um 2011, galera Esse carro aqui é um 2011 Também tá toda matriculada Ela é pronta pra já passar a parca pra Mercosul, tá? Ela é 1.4, completa Único dono O carro ainda tá top, hein galera? Top, top, show de bola Essa daqui tá assim, olha A condição que eu sempre gosto de mostrar aqui pra vocês aqui, ó Aqui na feira E sempre eu falo pra vocês aqui que vem Comprar carro aqui na feira Você que não tem conhecimento, né? Claro que você tem conhecimento É perdido em carro Acostumado a comprar carro Vender carro Você vai saber o que eu tô falando E vai saber talvez até muito mais Com certeza, né? Eu tô falando pra você Que não tem informação nenhuma de carro Que vem aqui na feira Olha sempre o carro aqui Olha os vincos do carro Se encontram um com o outro Se tá tudo certinho Você dá uma olhada Se tudo bate certinho Se casa os vincos do carro um com o outro A questão da pintura A tonalidade da pintura E esse carro aqui Eu posso dizer a vocês Já adiantar de antemão Que o carrinho tá Tá no jeito Eu já olhei ele antes E o carrinho tá primeiro, tá galera? Quanto a questão de mecânica Né? O vendedor aqui falou que O carro tá novo Mas você traz uma pessoa que conhece De mecânica Pra você ver O que você tá comprando, tá galera? Agora aqui tá assim Os pneus, olha Zero bala Os quatro pneus Tão nessas condições Dianteiro E traseiro Tudo na mesma Na mesma condição, né? Os pneuzinhos foram tudo trocados Tudo da mesma marca Tudo novinho Os quatro pneus Tão zero Ela é completa De tudo Essa Palha Weekend É uma 2011 1.4 Aí ela tá assim Pessoal Olha O carrinho Aparentemente Ele Todo original Ele não foi mexido Ele não foi mexido Ai Marcelo Como é que você sabe? Pode dizer que ele não foi mexido Isso aqui é você galera Olha aqui Olha aqui Esse é o desgaste normal Do tempo aqui Ele é de abrir e fechar a porta Aqui tá vendo? Olha aqui Aqui não tem vestígios De resto de pintura Em canto nenhum do carro Em para-choque Em nada O carrinho é Original Original o carro Tá? Tá sendo pedido nela Trinta e dois mil reais E quinhentos É a pedida Mas com certeza Tem aquele choro, tá? Isso é a pedida O carro tá assim Olha Beleza galera? Trinta e dois mil e quinhentos Esse carro aqui É uma Palio e Candy Dois mil e onze Um ponto quatro Completa De tudo Completa Tá? O telefone de contato Eu vou passando agora pra vocês E também vou deixar na descrição do vídeo DDD é oito um Nove 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 dois nove quatro Cinquenta e quatro quarenta e nove Tá? Quando você ligar Você poder dar aquela força pro canal Dizer que foi através do Auto Jogo Brasil A gente fica grato E se você também puder se inscrever no canal Compartilhar Deixar seu like Galera É muito importante pro crescimento do canal Olha É de graça Não custa nada pra você que tá assistindo o canal Se você puder Se você tiver a boa vontade De se inscrever no canal De deixar o like De comentar A gente fica grato E se você também não quiser Não fizer isso Se você não se inscrever Não comentar Também seja bem-vindo no canal É um prazer tê-los aqui Eu faço conteúdo com o maior prazer Com a maior dedicação pra vocês Tá galera? Aqui do lado tem essa Fiat Strada 2013 1.4 Ela só não tem ar-condicionado Tem direção hidráulica Vidro elétrico Trava elétrica Alarme Só não tem ar-condicionado E também ela tá No estado de conservação Muito bacana Tá galera? Ela tem alguns detalhezinhos Coisa pouca Aqui na porta Aqui no canal Eu tento trazer pra você O mais real possível Da condição que o carro tá Tá? Aqui a gente gosta de mostrar Aquilo que é verdadeiro Tá pessoal? E o carrinho aqui tá bom O carrinho aqui tá primeiro Pra você que tem Uma grana pouca Precisa de um carro utilitário Um carro pra trabalho Tá aqui Ela é 2013 1.4 100 A 38 mil reais De pneus Ela tá nessa condição aqui Olha Os quatro pneus Tão novos Tão zero Tá pessoal? Ela já tá também Toda matriculada Ela já tá pronta Só pra transferir O carro tá novo Tá? Ela é 1.4 Motor file da Fiat Um motor Bastante confiante Um motor bem confiável Um motor que não costuma Dar bronca Não costuma dar BO E a Fiat Strada Você sabe né? Pela robustez dela Ela é um carro Que vem ocupando O seu lugar No comércio Tanto de carro De zero Como de usado Há muito tempo Bem consolidada Um carro que tem Bastante aceitação Bastante liquidez Que depois se você quiser Vender um carro desse aqui Galera Não vai ter Dor de cabeça De forma nenhuma Tá? Então aqui tá Ao lado tem A dupla dinâmica aqui Olha Dois coça rete Eu já vou mostrar os dois Pra vocês Tá? Esse aqui Nessa cor aqui Cinza Ele é um 2009 1.0 Esse aqui Ele só não tem Direção hidráulica Tá? Ele tem ar-condicionado Vidro elétrico Ele só não tem Direção hidráulica Tá galera? Ele é 1.0 Ele tá nessa condição aqui Também pronto pra ser transferido Todo documentado Os pneus do carro Tá nessa condição aqui Esse aqui tá mais Fraquinho o pneu Mas ainda roda Agora precisa se trocar pneu Tá? Nesse carro aqui As calotas também Eu trocaria Essas calotazinhas aqui Mas aí vai do gosto De cada um O carro foi feito Restauração Né? Em algumas partes do carro Aqui foi feito Restauração Até pelo ano Do carro Né galera? Mas o bom é que o carro Já foi feito O serviço de pintura De restauração Que hoje não é um serviço Barato pra fazer Você já não vai precisar Fazer esse serviço No carro O rapaz informou Que ele tá Todo revisado De mecânica Tudo Tem As documentações Tudo certinho Aí você procura Esse rapaz aqui Olha EF Veículos multimarca Tá? Aqui tá o telefone De contato Olha É o 9929 Aliás 92945449 Tá? DDD81 Beleza? Aqui olha Esse carrinho aqui Pra quem quer Um carrinho até 19 mil reais Que é a pedida Desse carro É como eu falei Galera Ele não tem Direção hidráulica Mas ele tem Ar-condicionado Olha a coisa boa Vai começar o verão Agora E você vai colocar Assim a sua família Aqui pra Pra viajar No ar-condicionado Esse carro Da Chevrolet Costuma Forfar isso aqui Isso aqui é normal Tá? Normal Tem as marcas De uso do tempo Mas o carro Tá todo inteiro Aqui Assim a questão De volante Em questão De painel De instrumentos Em questão Do forro de porta Falta colocar A tampinha aqui Olha Porque tem vidro elétrico E não colocaram A tampinha aqui Tá? Tá nessa condição Aqui olha Nessa condição O carro Canal feira de carro Se inscreva no canal Desse cara Aqui a gente É tudo parceiro Aqui Tudo amigo Aqui olha Tamo junto galera Tamo junto aí Prazer Aparecer a isso Valeu aí Campeão Dá aquele lá Aquela fortalecida Valeu galera Aí ó Esse aí é o cara Beleza? Enquanto ele termina aqui Pessoal Eu vou dar mais um Um 360 graus Aqui nos carros Que eu filmei Aqui pra vocês Pra você fazer Aquela revisada Aqui e pensar Em qual carro Você vai comprar Tá? Dá aquela força Pra nós galera Deixa o Mete o dedão No like aí Deixa teu comentário Compartilha o vídeo E se você puder Se inscrever Vai ajudar muito 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 Beleza? Tá aqui galera Eu vou Aqui ao lado Dando uma encerrada No vídeo Com esse outro carro Aqui Que é o O Coça Rete Eu vou gravar ele Aqui por trás Pra não atrapalhar O vídeo do rapaz Esse carro aqui Ele é um 2007 galera Ele Tem a E trava Porém Esse aqui Não tem direção hidráulica Na minha opinião É uma pena Que não tem direção hidráulica Mas entre direção hidráulica E ar-condicionado Eu prefiro O ar-condicionado Questão de Preferência Né? Seria bom Que ele tivesse Direção hidráulica? Seria Mas também Tem uma vantagem Você vai usar o carro Pra trabalho É menos Uma manutenção Né? Porque direção hidráulica Você sabe Quando começa Da BO Você gasta Aqui O carro Tá nessa condição Aqui Interessante Esse aqui É um 2007 E sinceramente Galera Eu tô achando Ele mais inteiro Do que aquele 2009 Né? Pode ser Só questão De percepção Assim A gente tá olhando Aqui De primeira vista Esse aqui Também foi feito Recuperação Na pintura do carro Foi dado um banho De pintura aqui No carro todo Em geral Porque Acho que vocês Devem saber A maioria desses Carros nesse ano Principalmente Da Chavalera Eles costumam Queimar a pintura É normal E você Que ganhar esse carro Aqui Você já Não vai precisar Mais fazer esse serviço Ele já tá todo Dado um banho De pintura no carro Os pneus do carro Tá Eu na minha opinião Também Rodava uns dias E trocaria esses pneus Colocaria 4 pneus Novos nele E tá sendo pedido Nesse carro 18 mil reais Ele é um 2007 Tá galera Então Tá aí Por aqui Eu vou Finalizando esse vídeo Agradecendo A todos vocês Ali tá Meu companheiro Ali Guerreiro Fazendo um vídeo Mostrando aqui O AutoVlog Brasil Beleza galera Então O telefone de contato Eu vou deixar Na descrição Do vídeo E vou repetir Aqui pra vocês O DDD é 819 9294 5449 Falar com o Esmal Filho Tá Beleza Então até o próximo vídeo Se Deus quiser Um forte abraço A todos E fui